Que beleza, hein? Que beleza! Aqui acabou! E Alt-Syder, Vandy Buster, Iken, Dark, Kika, Fleet, ele... Game Time! Uhhhhhh... Aqui a bomba tá plantada, e aí? Aqui também. Pode estar igual. Aqui também. Aí, todo mundo igual. Caramba, olha o Jay, opera ele safe, opera ele o safe, que pegou, né, a primeira aqui, olha, caramba, ele tem uma, ué, operado, vai ser, vai ser, vai ser, Brasil, eita, caramba, Jay, caramba, velho, começamos como, né, começamos como, velho, meu amigo, que beleza, hein, velho, ó, vale, Bem-vindo ao novo novo